Música Filhos, together, garage, bola amarela Respeito, é uma ondas, você sabe que quando você vê isso, você fica mais contente, né? É um requinte de luxo, é um salto alto maravilhoso, é uma botana Então, só que pra deixar do jeito que eu queria Você sabe que a gente tá começando esse vídeo pelo final, eu já andei, já testei Então são os melhores vídeos que tem, o filme quando tem um final eu vai É maravilhoso Foi uma novela pra deixar ele no luxo, tá? Eu tive que fazer uma revisão dele completa Porque tinha um vazamento que o próprio Leandro também não sabia E achar esse quadri-ring, que é um ring quadrado Com uma ruela embaixo que o material não sei nem te falar qual é Não tinha, então o Tomate conseguiu criar na JC isso aí Com as medidas originais, porque a gente comprou o material Não é loucura máxima, comprou o material que é o material da Olis E ele conseguiu fabricar a peça pelas medidas Tinha na Argentina Só pra você ter uma ideia, eu falei com os caras na Argentina Aqui pra trazer e tal Bom, agora tá no jeito, por quê? Eu tive que trocar também a mola, porque o link dessa moto Ele é diferente Da 2016, a 20 é um Da 2015, a 12 é outro E a alavanca aqui se torna maior Então, por exemplo Eu uso uma mola 95 na A600 Mas aqui não dá pra ser 95 por causa desse Dessa alavanca Pra você entender mais fácil É como se fosse trocar a roda Então o estabeleiro apertado, o que você faz? Você prolonga o carro pra dar menos força Pra você conseguir tirar, né? Com essa cidade É a mesma coisa isso aqui Então, como se fosse prolongado Então a mola precisa ser mais É entrinho dentro do site da Olis Que o modelo seria AK-466 Eu vou explicar pra você no vídeo Bom, eu quero aproveitar e anunciar O meu novo parceiro Chegou Uma boa hora E eu tô muito feliz A gente bateu um papo irado semana passada na moto sprint É a Multicons Então se você quer fazer um consórcio luxo E quer contemplação rápida, eficiente Entre em contato com eles Tá aqui na descrição também O site Tem o 0800 Não vai gastar nada Tem o WhatsApp lá também Se você quer fazer consórcio de moto Carro Capital de giro Investimento, por exemplo Imóvel Cara, eles têm tudo lá Então vale a pena um bate-papo Pra você conhecer E ir pra cima Tá bom? Multicons Consórcio e financiamento Então, agora você fica com Alguns momentos Desse aqui E aí Se você Achar luxo Coloca a hashtag aqui embaixo Que eu vou mostrar mais ou menos Como que eu gosto Da suspensão É pra você Entender um pouco Visualmente Olhando Tá? É óbvio que isso é muito particular O que eu vou te dizer Mas como a maioria das pessoas É muito próximo a mim Inclusive da forma de começar Ninguém nasceu piloto Começou com 10 anos de idade Já morando no autódromo Todo mundo começou velho Depois dos 20, 30 Então, provavelmente Vai ser do caraco Porque Eu tive um ano gigante Na moto UGP Quando eu tava usando o Michelin E lá eu tive que entender bastante Os sintomas E o que que a moto passa Quando a suspensão não tá calibrada Da forma ideal pra gente Você tem que contar só com o pneu E depois de um momento Que ele vai embora Se ele não tem aquela Aquele gripe necessário Vem das calibragens A suspensão tem que ser aliada E se ela não conversa É só rola Então Eu acho que Se você curte isso E quer entender mais Fala aqui embaixo Que aí depois eu vou mostrar Porque com esse amortecedor É mais fácil Mudar a pré-carga aqui Te mostrar a reação Várias coisas Beleza, filho? Together fica com o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito Ai Filhos Together Quando você Estiver tranquilo Compre um problema Porque daí você vai poder Ficar sentando nele A vontade O que acontece Eu comprei uma ULIS Do Leandrão lá do sul E essa ULIS Ela é para uma ZX-10 2016 2020 Só que consegue Servir na 12 Até 2015 Porque você consegue Regular A parte de baixo Dela Então ela tem Um Prolongadorzinho Que são duas Os 24 Que permite Você ajustar No tamanho E como a original Do amortecedor É 311 milímetros De ponto a ponto Você consegue Tanto na AK468 E na AK466 Esse ajuste 310 milímetros Esse AK468 E 466 São os códigos da ULIS Só que Aí ela estava Fazendo num Quadri-ring E A gente correu atrás Eu atacando De um lado Leandro atacando Do outro Aí consegui resolver Parou de vazar E Ele me deu total Suporte Total apoio Também Tá sendo caraca Aí ele falou E aí meu Curtiu como é que estava Porque eu lembro Que cara Eu cansava muito Era uma briga E eu senti Sua briga Leandrão Na verdade O que acontece É que eu achei Que a mola dela Tá muito mole Pro que eu preciso Então pra mola Ficar boa Tem que dar Tudo de pré-carga Pra lá baixar O mínimo possível Só que Mesmo dentro Desse mínimo Já é bastante Então eu não gostei Do Como que fica Não gosto De andar Com a pré-carga Totalmente apretada Isso já falei E nem tentar Compensar no hidráulico Uma vez que a mola Já tá muito leve E assim A mola 95 É uma mola Que eu uso Nas X6 Aí você fala É, mas Só que acontece Que as X6 Ela tá mais leve Mediante carenagem Tirar farol Tira um monte de coisa De uma 10 Que tá Totalmente de rua E aí você fala E aí você fala Durva mais E o original O original Tava indo muito bem E tal Ele tem Uma certa fadiga E um certo limite De regulagem Que é aquele Comer do pneu Por exemplo Eu consigo resolver No amortecedor E Bom Eu tô tentando Deixar essa 10 Mais ou menos De pista Só que de rua Porque depois Amanhã Vou fazer uma etapa Com alguma coisa Tá já quase Pronta Então vai precisar De uma Olis Porque tanto Na 10 Quanto da 6 O comerciador traseiro Ele fadiga Ele não Não dá aquele Up Que precisa Se bem que O da 636 Já melhorou muito Então o da 636 Original já melhorou Bastante E Por causa daquele Curso maior de mola Que ela ganhou E Da 10 Eu não sei Das novas Eu não tive experiência Pra falar Assim com propriedade Bom Enfim Consegui uma 110 Uma mola 110 Por quê? Porque no Ka 466 A recomendação É uma mola 110 A mola original Da Kava Ela é uma mola 110 A Olis É uma 110 Que ela é um pouco Mais maleável Que a mola original A qualidade do material É melhor É uma Olis E Vou testar Vamos ver Porque a hora Que eu coloquei Ela A moto sentou Parecia que eu tava Com um garuco O tempo inteiro No rolê E muito pesaram Nas duas trajetórias Sabe? Então A mola tava muito Ela tava descendo muito O sag Deu mais que 5 centímetros Deu aproximadamente 5 centímetros É muita coisa Eu não gosto Eu gosto De no máximo 3 E Bom Vamos ver Então E aí eu já tô vindo No Xola Equipe satélite Equipe superbike Pra gente resolver Pra gente resolver Essa aí Porque hoje Inclusive Eu vou gravar com o padre Também Que ele vai se apresentar Ah Tio Gueda Então O padre Tá Tá com muito trampo Lá E eu tenho uma pequena Ansiedade Pra resolver isso Então nós vamos Fazer com o Xoleta Que é praticamente a mesma coisa Eu vou ter que trocar o penhol também Tô vindo aqui tá a Brooklyn Race Pra resolver isso E aí Eu já volto Mas Quando você A pré-carga do Do tomate Pra mim Tava melhor que a tua Achei a tua muito mole Não Mas você É você Quem sou eu Não Mas eu fui mais ou menos Do jeito que tava E meu Eu sentia Até a emenda da corrente Sabe aquela coisa assim Andando Pesada Caraca Tá um beleza Ela tá lenta Pra caramba Puta merda Cara Eu tive que colocar A pré-carga total E continua Fazendo o mesmo É isso Pra ele Tirei que iria Estava no hidráulico Pra compensar Só que mesmo Você não fica apoiada E aí Toda série de tudo Vai falar assim É O mesmo Se apoiar tudo É legal Então É essa Essa aqui Aí bom Enfim Falei Peguei Tomate Tomate não tem a mola Se não Eu tô Tava na mola Consegui Falar pro cabelo Depois que eu mandei Dei 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 Aí Ele falou Ah meu Eu acho Porque Ele achou que ele tinha duas mãos Só que ele vendeu por tudo Ele vendeu por tudo E o cara Ele falou assim Se eu não me engano A mola original dela É 110 Agora eu não sei Como tem o catálogo Dela Aí ele falou assim Eu acho Eu falei Porra Mas na 600 Eu tô usando 95 Então telecamente Falei Na 95 Eu resolvi Aí ele falou Mas só que a 600 Não tem Tudo que tem A 10 E... Eu metia de link Falei pra você Isso aqui Tudo 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 Então... Então... O chofão Dá por 95 Ou 600 Você tá brincando É... 95 É o mesmo Então o user Tem 20kg a mais que eu Ali Eu falo que ele Pelado Sem pele É 80kg No mínimo Só de osso Então ele tem esqueleto É 80kg Então daí o cabelo Fala assim Ó meu No mínimo 105 ou 110 Puta Só tem essa Você não tá entendendo O cabelo não tem mais Não tem nem tem isso aqui Porque é o muro E é interessante Né? Não Porque assim Esse amortecedor Trabalha aqui Certo? Então nós temos Um link aqui Então o link Desmultiplica Você sabe Né? Sim Só que lá A principal A alavanca Tá daqui Né? Daqui pra cá E a balança É comprida Então Você imagina A alavanca É igual a chave Pra soltar aquela roda Lá Né? Exatamente Só que eu acho Que essa mola Tem mais mola Que lá Será? Não acredito Não acredito Parece Porque É tudo igual É padrão Mas vamos ver Bom Trazer a mola Fica tranquilo Fica tranquilo Espera Ok Feliz Eu tô aqui Com uma 2022 É 22 isso aqui? 21 21 Olha lá Se liga na diferença Do link Dá pra ver? Ó Ele tem uma curva Em L Aqui pra cima Link é essa peça Aqui, tá? Então isso aqui Diminui a alavanca Pra caramba Eu vou mostrar O da minha Agora Instalado Feliz Molinha 110 Ó Ó como é O esquema Que eu te falei Do Do quadriláctico Tá vendo a diferença? Olha lá Praticamente reto Então isso aqui É uma alavanca Muito maior Por isso que a mola 95 Não resolve Pra esse ano Da moto Tem que ser De 2016 Pra cima Porque daí A alavanca Tá aqui Ó Então é a mesma coisa Você pegar uma chave E fazer um extensor Pra soltar um parafuso Fica mais fácil Né? É isso Bom Agora é testar Tchau 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 Isso impressiona Não impressiona? Olha o que tá limpinho Agora o pneu O outro durou 980 km E eu vendi Eu vou mostrar Os dois lados do TWI Porque certamente Ia durar uns 1300 na minha mão Então Aqui ó 28 PSI quente Na mileta É luxo Me Fez durar o dobro O pneu E Com a outra suspensão Com a mesma suspensão Então que é a original Pra vocês saberem aí Que duas libras Influencia muito Quem tá de mil E Durou O dobro O que o mesmo pneu Durou antes Ficou certo isso aí? Enfim Durou duas vezes mais O mesmo pneu Com duas libras a mais Pronto Agora foi mais fácil Ai